Música Teve um outro gol importante e de muita beleza também de falta, porque muita gente fala, porque foi uma coisa meio que diferenciada do canto, que eu não era acostumado a bater falta, nós tivemos um jogo contra o Santa Cruz e nós estávamos ganhando de 2 a 1 e tal, a partida que poderia nos levar para a fase semifinal do campeonato, também um jogo muito duro, nós inclusive saímos em desvantagem, viramos para 2 a 1, eu já tinha feito os dois gols, e aí teve uma falta no último lance do jogo, bem na quina, bem na quina da grande área, pelo lado direito, e aí eu botei a bola e tal, e fiquei de uma forma como quem fosse colocar por cima da barreira, e dei uma curva na bola, a bola foi lá do outro lado, por cima do goleiro, tem até a tal da brincadeira, que um ano depois o Peu falou que jogou com o zagueiro do Santa Cruz, e esse zagueiro durante a semana começou a treinar ao contrário, na barreira, e gozando do goleiro, que ele também ia ficar olhando, porque ele queria ver o gol. Tinha um zagueiro lá que falava bem assim, isso aí não vai dar certo, quando o homem manda no ângulo não tem jeito não, aí falando, falando, quando chegou no jogo, aí saiu a falta, já quase no final desse jogo, e ele fez a barreira, aí foi lá e ficou no meio, o cara, pô, fecha não, e aí fechou, e ainda ficou olhando para o goleiro. Aí o goleiro falou assim, Pedro, já que tu fechou aí, pelo menos vira para tu olhar a bola, que é o certo, né? Olhar para a bola. Aí ele falou assim, olha, só tu que está querendo ver o gol do homem, eu também quero ver o gol do homem também, para com isso. Aí o Zico bateu, gol, ele falou, eu não disse a tu que a bola era gol, porra. O goleiro achou que a bola ia num canto, e ela mudou de trajetória no meio do caminho, entrou no outro, enfim, um gol absolutamente espetacular. Aqui está colocado para a cobrança, são seis jogadores da barreira, bateu o Zico no ângulo, e trocou! Gol!